O telhado da Casa Museu Hernani Sátiro, em Patos, está totalmente reformado. Foram dois meses de intenso trabalho para a troca do madeiramento e telhas por completo. A melhoria na estrutura física veio junto com a boa ação. As 10 mil telhas substituídas foram doadas para a ONG Adota Patos, que cuida de animais de rua. A última reforma no telhado foi feita há 32 anos. E agora, em 2020, a Casa Museu comemora a conclusão dessa obra tão importante, realizada no espaço que conta a história do seu patrono e enaltece a cultura de Patos e região, através de diversas ações desenvolvidas pela Fundação Hernani Sátiro. Com a aproximação do inverno, era uma grande preocupação nossa, aqui da Fundação Hernani Sátiro, com o acervo que nós temos dentro da Casa Museu. Foi necessário a troca de todo o telhado para que a gente possa manter a história cultural do primeiro sertanejo que chegou a ser o governado da Paraíba. Então, o governo do Estado investiu para que a gente possa manter a estrutura e possa receber cada vez mais pessoas para conhecer a história de Hernani Sátiro. O prédio ganhou também uma nova pintura em todos os cômodos e portas. Durante o processo de renovação do telhado, as visitas à Casa Museu tiveram que ser suspensas, mas o espaço já está reaberto para as visitas. Basta agendar.